Vamos agora falar sobre a teoria da deriva continental. Antes de mais, a teoria da deriva continental foi defendida por Alfred Wegener no início do século XX. E o que é que esta teoria defendia? Que todos os continentes já estiveram unidos no passado, num único supercontinente, a Pangeia. Esta Pangeia, entretanto, começou a fraturar e estes mercados de continente, que são os atuais continentes que nós conhecemos, começaram a migrar para as suas posições atuais. E quais foram os argumentos que Wegener utilizou para defender esta sua teoria? Vamos ver agora cada um deles. Temos os argumentos paleontológicos. E paleontológicos vêm de paleontologia, a ciência que estuda os fósseis. Portanto, ao encontrarmos fósseis semelhantes em continentes que estão atualmente afastados, Isto indica o quê? Que os mesmos seres vivos existiram nos dois continentes. Isto só seria possível como se eles tivessem estado realmente unidos no passado. A mesma coisa se passa relativamente aos argumentos geológicos. Ao encontrarmos sequências luxosas semelhantes, a nível da sua idade, a nível das estruturas e a nível da sua origem, em continentes atualmente separados. Isto só seria possível se eles já estivessem estado unidos no passado, no tal supercontinente, tal pangeia. Temos ainda os argumentos morfológicos, a forma dos continentes. Os continentes, segundo Wegener, encaixavam com uma espécie de um puzzle. Portanto, as suas linhas de costa acabavam por se encaixar umas nas outras, formando um único supercontinente que seria a nossa pangeia. Portanto, este foi um importante argumento também para a nossa teoria da deriva continental, talvez o mais evidente. E temos ainda também os argumentos paleoclimáticos. O facto de nós encontrarmos vestígios de climas que não são coincidentes com aqueles que existem atualmente num determinado local, por exemplo, encontrarmos vestígios de um clima tropical numa região polar, isso poderá ser um forte indício de que aquele continente não ocupou sempre aquela posição, que já esteve, nomeadamente, perto do Equador, daí ter um clima tropical no seu passado. Portanto, os argumentos paleoclimáticos são também fortes indícios para a nossa teoria da deriva continental. E com todos estes argumentos, Wegener conseguia, de facto, perceber que os continentes já tinham estado unidos, mas tinham uma grande dificuldade de explicar como é que estes continentes se movimentavam, como é que era possível massas continentais tão grandes se terem movimentado até às posições atuais. E segundo Wegener, tentou explicar através da rotação da Terra e através também das marés. Com todas estas explicações, não foram suficientemente credíveis, não tinham força suficiente para explicar este movimento tão complexo dos continentes e acabou por descredibilizar aquela que era a teoria da deriva continental de Wegener.